Loja do um real grande variedade em produtos a preço único de um real mais de 8 mil itens à sua disposição Vegeterias, alimentos, utilidades, brinquedos, produtos de limpeza, material escolar e muito mais Venha para a loja do um real e conheça também a nossa sessão multipreços que está sensacional Loja do um real, Avenida Rui Barbosa 139, Centro de Assis Lojas também em Santa Cruz do Rio Pardo Itapeba Avaré Santo Antônio da Platina E Ourinhos Loja do um real Tchau